Fala galera, tudo bem com vocês? Tom Wister falando, trazendo um vídeo aqui bem objetivo para vocês. Para vocês que me acompanham há mais tempo, vocês sabem que o ano passado eu lancei o meu curso online de Tinuisso do básico intermediário. E no ano passado eu abri três turmas, né? E esse curso era restrito apenas para as datas que eu abria. Então ele não ficava sempre disponível para quem quisesse comprar. E desde o mês passado, gente, eu já não vou mais abrir turmas do curso. Então esse curso ele vai estar disponível sempre para quem quiser adquirir o curso. Que ele é um curso especialmente para você que está começando ou você que já toca há algum tempo e estagnou ali numa determinada etapa do aprendizado e não consegue mais se desenvolver. E ultimamente eu estou recebendo bastante mensagens de Wistlers procurando informações sobre o curso e tudo mais. E aqui no canal não tem nenhum vídeo específico disso. Então eu decidi gravar para tirar todas as dúvidas de você que tem interesse em adquirir o curso para se estar dando aí uma acelerada nos estudos e aprender de uma vez por todas Tinuisso. Gente, o curso ele é 100% online, tá? Ele é composto por 18 videoaulas. Nessas 18 videoaulas aí, são 18 aulas, eu ensino desde mesmo do básico, do básico, para quem não sabe nem segurar a Tinuisso da forma correta. É ensinado o posicionamento correto dos dedos, as técnicas de respiração, a respiração correta para tocar a Tinuisso, o alcance de oitavas, primeira, segunda, oitava, questões de escalas, todos os ornamentos, né? Que são os floreios que compõem as técnicas da Tinuisso. Então nesse curso, a pessoa que não sabe da Tinuisso ou está aprendendo, ela vai ter ali tudo o que ela precisa, todo o amparo necessário para ela estar chegando ao nível intermediário, que é o nível que ela vai conseguir tirar as músicas por conta própria, lendo as tablaturas e tudo mais. O valor do curso é o mesmo valor que estava no ano passado, é o valor de R$247, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão. Após a compra do curso, vai ser mandado no seu e-mail um login e uma senha. Com esse login e a senha, vocês entram lá na plataforma, todos os vídeos vão estar disponíveis. Você vai ter o curso disponível por dois anos, então nesse período de dois anos você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser todas as aulas. Além de todas as videoaulas, que já são um material sensacional para você aprender de Tinuisso, o curso conta com alguns bônus que são riquíssimos, gente. Dentre eles nós temos apostila de teoria musical básica, para você estar compreendendo partitura, para você tirar as músicas da forma mais clássica, podemos assim dizer. Também tem algumas apostilas com temas de filmes, de jogos, tablatura para Tinuisso. E também eu acho que o bônus mais legal é um produto que eu lancei no ano passado também, que é uma apostila com 50 Irish Tunes. Uma apostila com 50 músicas irlandesas. Uma apostila que contém a tablatura e a partitura de cada uma delas. E o mais legal de tudo isso, gente, que acompanha nesse pacote, junto um MP3 com cada uma dessas músicas irlandesas, para você estar acompanhando, ouvindo ela e tirando ela pelas partituras. Todos esses bônus, eles vão gratuitos, estão inclusos nesse valor de R$247,00, gente, para o preço muito barato mesmo. E além de tudo isso, nós temos um grupo do WhatsApp só para os alunos do curso. E além disso, você vai ter o meu WhatsApp pessoal, né? Podendo tirar dúvidas, qualquer questão pertinente a Tinuisso ou ao curso sobre a música irlandesa. Vocês vão ter esse contato direto comigo, podendo mandar vídeo, áudio das partes que ainda estiverem com dúvidas, né? E eu vou estar respondendo prontamente. Aqui no canal você encontra alguns depoimentos de alunos que já concluíram o curso, assim, dando um feedback bem positivo. Então, eu tenho certeza, sim, que é um investimento sensacional para você, gente. Eu vou deixar aqui na descrição, tá? O meu WhatsApp pessoal. Você pode estar entrando em contato comigo se ainda tiver alguma dúvida a respeito do curso. Ah, gente, lembrando que no curso também eu dou 7 dias, 7 dias de garantia. O que isso quer dizer? Se em 7 dias você comprar o curso, estar estudando e tudo mais, e perceber que o curso não é aquilo que você esperava e que você não está gostando, você entra em contato nesse período de 7 dias, nós fazemos o estorno do seu dinheiro e não te cobramos nada. Mas nós já temos mais de 40 alunos nesse curso e nunca houve um pedido de reembolso, até porque, assim, modéstia à parte, não é porque eu fiz o curso, mas com um curso bem completo, bem didático, bem direto. Eu tenho certeza, para você que está começando, é um investimento sensacional. Beleza, galera? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Vai estar aqui também o link da página do Facebook, do Instagram, o meu WhatsApp, como eu já falei. Todas as formas para você estar entrando em contato comigo direto, para a gente estar aí e fazendo com que você se torne mais um aluno do curso online do Básico e Intermediário de Tino Whistle. Valeu, galera. Um abração. Valeu, galera.